Encerrada no domingo, a PRF divulgou os números oficiais da operação Tiradentes na tarde desta segunda-feira. Nos quatro dias de operação, foram 143 motoristas flagrados ultrapassando em locais proibidos e em 97 deles, alguns dos ocupantes não utilizavam o cinto de segurança. Medida básica de responsabilidade de todos. Na mesma operação iniciada na quinta-feira de feriado, foram 69 motoristas autuados por embriaguez. Sendo que 11 foram detidos por crime de trânsito. Somente no domingo, foram dois flagrantes de motoristas dirigindo alcoolizados na região de Pato Branco. No período da operação das rodovias federais paranaenses, foram registradas 92 ocorrências de acidentes de trânsito, com 81 feridos e 5 óbitos. O ano mais recente, com semelhança entre os períodos e sem a incidência da pandemia, os números apresentam estabilidade no número de acidentes e mortes e redução considerável na quantidade de acidentes graves e feridos. Os números apresentaram redução de mortes em relação ao mesmo feriado prolongado de 2020, mesmo que naquele ano já tenha sido declarado estado de pandemia e impostas as restrições de circulação. a questão. . . Obrigado.